Vencer o Desamor, resumo do capítulo 6 Dez anos antes, Eduardo vende rosas e Ariadna se aproxima de sua tenda. Eduardo tenta dar flores para Ariadna, mas ela recusa e ele lhe convida para um café. Ariadna conta a Eduardo que seus pais morreram e o filho de Bárbara a pede para conhecê-la melhor. Ariadna se encanta com Eduardo. Na atualidade, Eduardo pede a Ariadna que o entenda e promete voltar para buscá-los caso se estabeleça nos Estados Unidos. Eduardo garante que mandará dinheiro para a mulher e Ariadna revela que não quer morar com Bárbara. Ariadna pede a Eduardo que pare de pagar o novo apartamento, já que eles vão se mudar, mas o empresário se recusa. Ariadna pega Eduardo na contradição e insiste em ir com ele. Eduardo se estressa e exige o apoio de Ariadna. O homem misterioso pergunta a Bárbara se ela venderá a casa e a dondoca nega. Ele questiona se a viúva vive sozinha e ela afirma que tem três filhos adultos. Bárbara pega o cartão que ele oferece para caso mude de ideia. Daphne liga para Silvestre e tenta falar com a mãe que não a atende. Daphne pede ajuda para escapar dos sogros. Álvaro afirma que Olga pediu o divórcio sem pensar, mas ela segue irredutível. Álvaro tenta convencer Olga e ela fala ao marido que não se vitimize. Eduardo nota a tristeza de Ariadna e Bárbara chega. Eduardo conta para Bárbara que vai para os Estados Unidos e ela celebra por achar que o filho levará a família, mas logo se dá conta que ele planeja deixar Ariadna e Tadeu na casa. Bárbara garante para Eduardo que não quer morar com a Nora e o neto. Ariadna reclama da conversa com ela presente e Eduardo tenta convencer a mãe. Gemma fica em estado de choque após ser abusada e chora. Gemma alega para Vargas que não foi nada especial e se desespera enquanto ele dorme satisfeito. Gemma grita mordendo a fronha do travesseiro e os lençóis. A polícia chega na casa de Daphne e a madame alega que houve um mal entendido, acusando Daphne de estar louca. Marta e Eugênio se defendem para o oficial e ele se impressiona pelo status do casal. Daphne inventa que o bebê está doente e consegue sair com o policial e seus filhos. Marta fica enfurecida. Daphne volta para a casa de Josefina e Marta e Eugênio vão atrás dela. Josefina promete defender a filha. Marta exige direitos sobre as crianças e Eugênio ameaça ficar com a custódia dos netos. Josefina expulsa o casal de sua casa. Josefina fala para Daphne que ela pode ficar apenas uma noite na residência, pois Silvestre não permite sua presença. Bárbara agradece a Eduardo por ter resolvido o problema com o banco e ele acredita que ganhará melhor nos Estados Unidos. Eduardo deseja a leitura do testamento do pai e Bárbara teme que Joaquim tenha deixado apenas a casa de herança. Eduardo sugere à mãe que continue recebendo a pensão de Joaquim e critica Gael por não se encarregar desses assuntos. O advogado garante a Gael que Daphne tem que estar presente na leitura do testamento e ele alega que a moça não se interessa. O advogado exige que Gael convença Daphne. Daphne se preocupa com suas contas e a falta de dinheiro. Josefina lembra da herança de Joaquim, mas percebe que o assunto a irrita. Daphne liga para Gael e ele a conta que a leitura do testamento é no dia seguinte. Daphne confessa que não queria parecer interesseira e Gael afirma que ela tem seus direitos independente de ser bastardo ou não. Daphne pergunta a Gael se os demais sabem dela e ele fica calado, pois ainda não revelou a verdade. A doutora nota a tristeza de Gemma. Gemma conta que o namorado teve relações com ela embriagado e depois dormiu. A médica afirma a Gemma que os dois devem ter prazer e Gemma alega que Vargas não é uma pessoa ruim. A doutora conta a Gemma que ela sofreu uma violência. Gemma se irrita com a amiga e sai. Álvaro desabafa com Paulo e o garante que nunca traiu Olga. Paulo orienta Álvaro a ter logo um novo trabalho. Álvaro pede a Paulo para ficar em sua casa alguns dias. Eduardo explica sua situação para Ariadna e ela estranha a aversão do marido. Eduardo garante que confiam nele e Ariadna confessa que vai sentir muita falta do esposo. Eduardo revela a Ariadna que vai embora no dia seguinte, após a leitura do testamento. Daphne confessa para a mãe que não queria a herança, mas precisa. Josefina se oferece para acompanhá-la e a jovem aceita. Daphne teme que os sogros tomem seus filhos. Bárbara se alegra com a leitura do testamento e conta a Gael as saudades que tendo falecido. Bárbara elogia as virtudes de Joaquim e Romina escuta. Gael pede à mãe que não superestime tanto Joaquim e ela o pergunta se ele sabe de algo. Gael não tem coragem de revelar a verdade para a mãe. Romina concorda com Gael que Bárbara está bastante convencida da bondade de Joaquim. Gael planeja contar a verdade antes de Daphne chegar. Gustavo pede a Gema que lave os pratos antes de sua tarefa escolar e a exige que cuide da casa. Gema lamenta a falta de apoio do marido e o malandro tenta agarrá-la. Gema o obedece. Álvaro chega para a leitura e Bárbara nota que o filho está estranho. Bárbara conta para Álvaro que Eduardo vai trabalhar nos Estados Unidos. Eduardo se despede para Álvaro e garante que não roubou a empresa. Álvaro não acredita no irmão e o acusa de estar mentindo. Eduardo joga na cara de Álvaro seu fracasso na queda do edifício e eles discutem. Gael separa a briga e revela aos irmãos sobre a meia-irmã. O advogado confessa com Bárbara que alega que não vai se acostumar a viver sem Joaquim. Ele exalta o amigo para a madame e tenta contá-la sobre Daphne, mas ela não permite. Eduardo reclama com Gael por não ter falado antes. Álvaro teme a reação da mãe. Lucinha convida todos para a leitura do testamento que vai começar. Evita e os filhos visitam Gema e a garota confessa para a mãe que já teve relações, tentando conversar com ela sobre o tema. Evita não aceita falar com Gema sobre o assunto e alega que ela já sabe o que tinha que saber. Gema confessa que está se arrependendo por ter aceitado morar com Gustavo, mas Evita deseja que a adolescente se acostume com sua vida nova. Gael e Álvaro pedem para falar com Bárbara quando tocam na campainha da casa. Daphne chega e Bárbara pergunta quem é a moça. Daphne se apresenta como filha de Joaquim e Bárbara encara. Bárbara pensa que é uma piada e Daphne reitera que é herdeira. O advogado confirma e Bárbara se revolta. Eduardo garante a Daphne que vai defender o patrimônio dos filhos legítimos, a desafiando. Bárbara duvida que Joaquim tenha tido filha fora do casamento, mas o advogado confirma a paternidade do falecido, tentando entender porque ela ainda não sabia. Bárbara afirma que não era adivinha para saber e pede que tirem Daphne da casa, mas o advogado impede, alertando que a garota pode processar todos. Bárbara ressalta que uma bastarda não vai tirar de seus filhos o que correspondem, e Daphne alega que é seu direito. Álvaro defende Daphne. Gemma abraça os irmãos e evita o chama para ir embora. Gemma sofre ao se despedir dos irmãos e Gustavo chega. Gustavo é simpático com a sogra e os cunhados e os convida para almoçar. Onofre está mal e Gustavo se oferece para pagar o tratamento médico do sogro. Bárbara deseja um exame de DNA em Daphne, mas Gael confessa que Joaquim lhe revelou a verdade antes de morrer. Bárbara reclama com Gael e Eduardo apoia a mãe. Álvaro intervém. O advogado propõe adiar a leitura do testamento, mas Bárbara não permite. Joaquim deixa estipulado no testamento que as propriedades serão divididas em partes iguais entre todos os filhos e Bárbara afirma que não vai permitir que sua casa termine nas mãos de Daphne. Joaquim deixa apenas a casa como herança. Bárbara teme ficar na rua e Eduardo xinga Daphne, mas Ariadna a defende. Daphne se chateia com os insultos e se retira. Bárbara briga com Gael por não ter lhe dito nada e ele chora. Daphne conta a Josefina que foi horrível e se sentiu muito humilhada. Josefina desfruta a raiva de Bárbara. Daphne conta a Josefina que, com exceção de Eduardo, os irmãos a trataram bem. Daphne não deseja ter a família de inimigo e alega que não se sente merecedora de receber parte da casa, mas Josefina a estimula para lutar pelo que é seu por direito. Daphne admite que, estando na casa, teria onde morar e se protegeria dos sogros. Bárbara chora e não entende a traição de Joaquim. Bárbara afirma que Joaquim brincou com ela e com os filhos. Eduardo aplaude o pai, ironicamente. Álvaro deseja dar a parte equivalente da casa para Daphne em dinheiro, mas Bárbara o relembra que Joaquim não deixou nada além da propriedade. Álvaro fala que Daphne preferiria o dinheiro e pede à família que pensem na possibilidade. Gael revela que apoiaria a decisão da maioria e Eduardo ocupa pelo estado da mãe. Gael se desculpa com Bárbara, ressaltando que tentou contar, mas não conseguiu. Bárbara é fria com Gael. Eduardo deseja dar a pensão de Joaquim para Daphne e Bárbara alega que ela não se conformaria com tão pouco. Álvaro planeja apoiar a irmã e Bárbara se irrita. O homem misterioso conta por celular novas informações sobre Bárbara para uma pessoa oculta, afirmando que seu casamento com a velha ainda não terminou. Bárbara se revolta contra Joaquim e grita questionando o motivo dele ter feito isso com ela. Ariadna pergunta a Bárbara se ela está bem e ela critica Nora pelo questionamento estúpido, pois obviamente se sente mal. Bárbara afirma a Eduardo que não vai suportar viver com Ariadna e pede ao filho que dê um jeito na situação. Ariadna afirma que irá embora e Bárbara estimula, pois não suporta sua presença. Eduardo garante à mãe que Ariadna vai morar com ela de qualquer forma, pois também tem direito sobre a casa. Eduardo pede à Bárbara que não brigue com ele horas antes de sua viagem. Josefina sugere a Daphne que consiga um advogado, pois o bem-estar dos filhos deve vir em primeiro lugar. E ela joga na cara da mãe a postura de Silvestre. Josefina alega que Daphne imagina coisas sobre o padrasto. Gael procura Daphne. Gael se desculpa com Daphne e ela o despreocupa. Gael afirma que pode vender a casa e repartir o dinheiro, a perguntando se a herdeira está de acordo. Josefina entra do quarto e afirma que o bebê está com febre. Eduardo arruma suas coisas e Tadeu não responde. Eduardo deseja ir de táxi ao aeroporto e Ariadna se oferece para levá-la. Ariadna tira o carro da garagem para não se atrasar. Eduardo liga para Linda e ela não o atende. Gustavo pergunta a Gema o motivo dela estar na cama tão cedo e ela conta sua tristeza pela família. Gustavo tenta transar com Gema novamente e a garota expõe sua decepção. Gustavo tenta transar com Gema à força novamente e ela tenta se defender. Gema não consegue fugir e grita. Tadeu confessa que não quer que Eduardo vá embora. Eduardo vê Linda e volta para o carro para tentar se esconder da amante, beijando a esposa. Tadeu segura os cabelos de Eduardo e ele promete voltar. Ariadna pede a Eduardo que a apoie no colégio de Tadeu. Ariadna consola Tadeu. Gael apoia Daphne por ter seu bebê internado. Daphne agradece a ajuda de Gael e o pede para ir embora, mas ele não obedece e revela que ela não tem culpa de nada. Gael confessa a Daphne que Joaquim o pediu para ajudá-la e ele aceitou. Daphne se sente culpada por ter inventado a doença do filho e ter se concretizado. E Gael a consola. Gema se sente suja e Gustavo se estressa com a namorada. Gustavo exige que Gema coloque uma melhor expressão. Paulo consola Álvaro por sua irmã e afirma que isso é normal e comum. Álvaro revela que não faria isso a Olga. Álvaro escreve um bilhete para Olga para deixá-la tranquila e com seu espaço, tendo esperança que ela responda a sua decisão. Álvaro amassa os papéis e os joga no lixo, encontrando preservativos na lixeira. O homem misterioso observa Ariadna e Tadeu na casa de Bárbara e deseja que ela os leve ao que estão buscando. Ele deseja pagar Bárbara com a mesma moeda, dando um susto em Ariadna ou sumindo com Tadeu.